Glória Pérez rebate críticas de Guilherme de Pádua sobre série do assassinato de Daniela Pérez. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Eric Bonfante, me segue lá no Insta, porque hoje, gente, a gente vai falar aí sobre essas críticas, né? O Guilherme de Pádua fez um vídeo detonando a série que foi divulgada, que foi exposta aí, sobre o assassinato de Daniela Pérez, mas agora a Glória Pérez, a mãe da atriz, resolveu rebater aí as acusações do assassino. Mas antes, você já sabe, né? Dedo no like aí, caso não tenha clicado, por favor, me ajuda. E também se inscreva no nosso canal, botãozinho vermelho aparecendo aqui embaixo, ativa ele, e aí você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Mas antes, ó, deixa eu te falar, já quero saber o seu comentário. O que você acha do Guilherme de Pádua rebatendo aí, criticando a série da Daniela Pérez e também agora, gente, a resposta da Glória Pérez sobre as acusações que ele fez. Olha só, vamos pegar o fio da miada aqui pra eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. O Guilherme de Pádua, gente, ele ficou extremamente ofendido com a nova série que foi disponibilizada no HBO Max, chamada Pacto Brutal, que relata aí, de fato, como foi o assassinato da atriz Daniela Pérez, né? Aí, gente, o que que aconteceu? A autora, que é a Glória Pérez, né, a mãe da Daniela, ressaltou aí que ela só iria topar fazer essa produção apenas relatando os fatos do que de fato aconteceu. O Guilherme de Pádua, ele fez um vídeo nas redes sociais e disse que Pacto Brutal, gente, é uma produção totalmente parcial e que deseja questionar alguns pontos que foram expostos ali na série que mostra ele como o assassino, de fato, de Daniela Pérez. Olha só o que ele falou. Olha, abre aspas, Só do que eu me lembro de cabeça consigo quebrar de forma tão devastadora algumas teses que estão sendo apresentadas nessa série. Talvez eu vá trazer algumas coisas, mas não é pra dizer acredita na minha versão. É pra vocês colocarem aí, começarem a pensar em outras hipóteses, disse ele, tá? E aí, gente, vale ressaltar também que a única condição exposta por Glória Pérez para fazer aí essa nova série, né? Que a série saísse do papel foi a ausência dos relatos de Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Ou seja, a Glória Pérez falou Olha, eu aceito fazer a série sobre o assassinato da minha filha desde que a HBO, aí a produtora, não ouça o Guilherme de Pádua e a Paula. Até porque tudo que eles já tinham pra falar já foi dito e está no processo, né? No arquivo do processo. Ou seja, não existe a versão deles. Existe a versão que está no processo documentado que foi o próprio Guilherme e a própria Paula que confessaram o crime. Essa é a versão deles. E foi a única condição que a Glória Pérez colocou pra topar fazer a série. E a HBO Max, que fez a série, topou e por isso não procurou em momento algum o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás pra darem as suas versões. E agora, gente, diante aí, né? Dessa repercussão feita pelo comentário do Guilherme de Pádua a Glória Pérez resolveu aí se pronunciar, tá? Ela disse assim, olha A proposta era fugir do sensacionalismo para retratar a verdade dos autos. Era o que eu queria que as pessoas entendessem porque muitas versões fantasiosas acabaram sendo apresentadas pelos assassinos e não sustentaram diante do júri e porque os dois foram condenados por homicídio duplamente qualificado disse aí, gente, a autora de novelas da TV Globo ou seja, ela reforça que ela topou fazer a série porque foram o que foi colocado ali diante do júri, né? O processo final. E em resposta aí ao Guilherme de Pádua ela disse que não existe versão fantasiosa a versão deles, na verdade, é uma versão fantasiosa uma versão que não existe e por isso não foi procurado em momento algum. Bom, eu quero saber o seu comentário o que você acha dessa história toda que está acontecendo aí envolvendo o Guilherme de Pádua e a Glória Pérez que agora, gente, ele tem o rosto escancarado. Muitas pessoas estavam comentando ah, vocês ficam dando palco para o Guilherme de Pádua. Bom, o que está acontecendo? Acontece que a gente tem um cara um assassino que confesso ele confessou e ele simplesmente vive uma vida normal. O fato não é a vingança não é a justiça com as próprias mãos o fato é lembrar que esse cara fez e o que ele pagou pela justiça que a justiça, nesse caso, fracassou porque o cara ficou preso pouquíssimo tempo e está aí solto fazendo esse tipo de ameaça aí na mídia, né? Ou seja, é uma situação um pouco delicada mas que no fim, gente a Glória só quer mostrar a verdade dos fatos porque afinal foi ela que teve a filha assassinada ela que tem o direito de decidir ou não de mostrar ali. Vale lembrar também que a série, gente ela mostra pela primeira vez fotos do corpo de Daniela Pérez do momento ali em que ele foi encontrado diante as tesouradas que ela acabou tomando 18, 17 tesouradas que ela levou lá na época e a Glória Pérez revelou em entrevista ao Globo de que autorizou aí a mostrarem essas imagens de fato ali na série porque ela queria mostrar o tamanho da brutalidade que foi feita com a filha dela e mostrar também que o crime, gente ele acabou, de uma certa forma passando muito rápido então a Glória não quer que o Brasil esqueça de forma alguma o rosto do Guilherme de Padua e o principal, o que ele fez se ele tá solto, se ele não tá solto a Glória não entra nessa questão ela só quer aí que o Brasil não esqueça de quem de fato é o Guilherme de Padua e o que ele fez com a filha dela, tá? Olha, eu quero saber o seu comentário o que você acha aí dessa história toda, combinado? Quero também saber se você já deixou o seu like neste vídeo e caso não tenha se inscrito no nosso canal também se inscreva agora o botãozinho vermelho tá aparecendo aí embaixo clica nele e ativa todas as notificações combinado? Duas horas da tarde a gente volta num programa ao vivo trazendo tudo que acontece no mundo dos famosos e também da televisão, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau!